Aê gelança funk, manda putaria pra todas elas, viado É o DJ Nano, tá? Toma ladeza Toma ladeza Toma ladeza Posturado, bem trajado, sem querer nós virou mídia O porte tá na cintura, olha o volume da camisa E elas vêm jogando avanço, assanhada elas fica Elas não sabem se sarra na glock, elas não sabem se sarra na pica Elas não sabem se sarra na glock, elas não sabem se sarra na pica Elas vêm jogando avanço, assanhada elas fica Elas não sabem se sarra na glock, elas não sabem se sarra na pica Toma pirocadão, tomada toda cerca, toma paula dentro É o DJ Nano, tá? Só maladeza Só maladeza Posturado, bem trajado Sem querer nós virou mídia O porte tá na cintura Olha o volume da camisa Elas vem jogando avanço Açanhada elas fica Elas não sabem se sarra na glock Elas não sabem se sarra na pica Elas não sabem se sarra na glock Elas não sabem se sarra na glock Elas vem jogando avanço Açanhada elas fica Elas não sabem se sarra na glock Elas não sabem se sarra na pica Elas não sabem se sarra na glock Elas não sabem se sarra na glock Elas não sabem se sarra na glock Toma pirogadão Toma pirogadão Toma tudo toda sereca Toma paula dentro Toma pirogadão Toma pirogadão Toma pirogadão Tentura da sereca Toma tam Toma Toma Toma